A trama que aqui sucede é verdade e invenção. Para ser bem entendida há de aceitar contradição. Aqui menino e passarinho são amigos feito ninguém. Vou narrar neste cordel o acordo que eles mantêm. Queria ser como você, disse Piu Piu bem baixinho. Não fale tanta bobagem, corrigiu logo Quiquinho. Mas é difícil voar, resmungou a moadinha. Difícil são os pés no chão, respondeu bravo Quiquinho. Mas sem ter pressa no tempo, vamos indo devagar. Contarei lá do início para melhor te explicar. Quiquinho e Piu Piu, cordel do acordo feito e firmado entre menino e passarinho. Disponível pela Editora Letria em aletria.com.br Quiquinho e Piu. 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 Obrigado.